Música Foi dois anos da descoberta para o falecimento, dois anos, exatamente dois anos. Se o médico disse, a gente não pode provar que foi exatamente pelo agrotóxico ou pela queda. O certo era que a doença estava lá, ele não ficava com câncer, uma neoplasia nos ossos. Ele fazia aplicação. Ele trabalhou, porque teve duas etapas, que teve o primeiro período, aí foi demitido. Teve outro período, o último período foi, passou seis meses no agrotóxico. E antes, o primeiro período foi maior. Antes de adoecer, ele passava mal, assim, no comecinho, ele sentia anjô, tontura no trabalho. Aí quando eu cheguei em casa, ele contava. Mas, assim, achava que era normal, porque agrotóxico, né, é uma coisa muito forte. Foi quanto tempo, entre começar a fazer os exames, que já não estavam legais, até a morte? Passou meses ou foi muito curto? Não, assim, até que não demorou tanto. Ele fez o exame, diagnosticou uns três meses, mais ou menos, fez a cirurgia de amputação. E aí ia surgindo outros e fazia a cirurgia. Surgia outros e fazia a cirurgia. E aí, da última cirurgia, ele só passou três meses e faleceu. Como você sabe, a dor dessa doença é crônica, é muito pesada. E eu sempre estava do lado dele. Se os outros, alguém não fizesse, ficava por isso mesmo, porque, assim, eu não tinha tempo. Eu ficava sempre do lado dele. E, né, eram dores que não tinha medicamento que passasse. Porque a morfina, que é um medicamento muito pesado, muito forte, não fazia efeito. Como é que foi, assim, pra ela a vida do pai? Pra ela, ela ficou uma criança muito calada. Porque ela brincava muito com o pai. E até porque ele era cadeirante, era uma criança que se dava muito bem com ele, era muito apegada a ele. Só que quando ela começou a ver o sofrimento, né, as dores, tudo, ela ficava mais reservada. Ela ficava nervosa. E depois que ele faleceu, ela não chorou mais, não perguntou mais pra ele, não falava sobre ele, nada sobre ele. Muitas vezes, eu parava pra pensar e via que não... Mas, assim, eu nunca queria aceitar, não. Não aceitava, não. Até porque ele faleceu no meu braço. Mas, mesmo assim, eu ainda... No último dia, eu levei ele pra ir pro hospital. Aí o médico disse, ele vai ter que ficar na UTI. Que ele precisa ser entubado. Aí a responsabilidade é muito grande, é só nas minhas cortes, né, só comigo. Aí eu, não, a família tem uma decidida. Então eu liguei pra cá, a família dele, os irmãos, a mãe dele, pra decidir, né. Porque, mesmo assim, eu não querendo aceitar, mas eu sabia que não tinha condição. Que é uma situação, ele não engolia mais, ele não... Aí a família decidiu que trouxesse ele pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.